Fala pessoal, eu sou o Barbudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje... Estarei falando aqui de mais um jogo aí que teve sua versão de consoles adaptado para celulares Android e iOS. O nome do jogo é Middle-earth Shadow of War ou numa tradução literal seria Terra-média Sombras da Guerra. A versão mobile do jogo de consoles acaba de chegar aí na Google Play e na Apple Store do Brasil. O jogo estava em soft launch na gringa e agora está disponível para download em nosso país. A versão para celular mescla RPG e ação com sistema de combate criativos e CSGs tiradas diretamente da versão de Playstation 4 e Xbox One. Shadow of War Mobile é uma ótima opção, bem interessante para quem quer viver as aventuras na Terra-média em qualquer lugar. O game começa basicamente apresentando o protagonista Talion e seus aliados que continuam sua jornada até Mordor. O jogador vai controlar os personagens em tempo real. Basta você tocar aí no aliado e depois deslizar o dedo em direção do inimigo que você quer derrotar. Esse sistema simples em tempo real permite movimentar livremente o personagem e coordenar ataques diferentes. Como por exemplo, você pode primeiramente cercar inimigos mais fortes, porém todos os ataques são automáticos. Os gráficos do jogo são muito bonitos e bastante leves. No começo eles podem parecer logo de cara sem muitos efeitos, mas é possível modificar o visual através de uma opção no menu de configurações. Outro destaque do jogo é o fato do game estar 100% em português. Realmente foi uma ótima pedida da Warner trazer Middle-earth Shadow of War completo para celular. Apesar de simples e focado no grade, o game está todo em português e a história também acompanha bastante o que a gente tem nos jogos principais. Isso realmente cativa bastante. É um ótimo passatempo para quem curte as obras do J.R.R. Tolkien e também está cheio de referências a filmes como Senhor dos Anéis e Robert. Lembrando que os links para download estão na descrição do vídeo, cara, não esquece de conferir lá. Esse jogo aqui, ele não tem publicidade, é um jogo 100% online, ele possui compras embutidas e vai estar rodando a partir do Android 4.4 e iOS 8.0. O tamanho do jogo é pequenininho, cara, 82 MB, então possivelmente ele vai estar rodando em uma gama bastante de celulares. Mas bom galera, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido. Fica aí uma ótima opção de RPG para quem curte o gênero e também quem curte aí toda a temática do J.R.R. Tolkien. Mas é isso aí, eu fico por aqui, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!